Tanto é uma pedida pra gente, né? Não é pra mim, é seu! Dia das crianças! Quem entendeu ele? Eu! Sua mãe que comprou as coisas! Abre aí! O que? Não, não vou dar! Eu não acredito que eu... Quem comprou essa loja? Sua mãe que comprou as coisas! E esse também? É, sua mãe comprou tudo! Vamos abrir o primeiro este! O que será? Você vai... Eu não sei comprar ele, né? Pode rasgar, mãe? Pode! Vai dizer... Assim! É um slime! Eu não achei o slime surprise! Qual que é esse? Já vem falta! É um slime! Mas o que é slime? Slime é uma slime! Assim, ó! É uma massinha diferente! Pode ser de morango, ou pode ser de banana, ou pode ser de... Vai, vai! Ai, você não vai abrir sua loja! Eu vou abrir em surpresa! Quer uma tesoura?